Estamos pela primeira vez aqui, pessoal, em João Pessoa, onde está acontecendo um dos maiores eventos aqui do estado da Paraíba. Paraíba Agronegócio, do dia 17 a 24 de setembro. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo. Tudo em paz? Tudo em paz. Fazenda? Melório Montana, Rio Grande do Norte. Melório Montana, Rio Grande do Norte. Trouxe quantos animais? Trouxemos 11 animais. 11 animais. Tudo macho ou tem fêmea também? Temos 5 tourinhos à venda e temos 4 fêmeas à venda. Pronto, vamos mostrar aqui, né? Se tiver interesse... 5 touros. É, tourinhos. Fazenda em média... P.O. Fazenda em média quantos meses? Fazenda em média 15 meses. 15 meses. Tudo P.O, pessoal? Tudo P.O. Tudo P.O. Novilhas e tourinhos. Aí as novilhas estão em média quantos meses? Então, a média de 12 a 13 meses. 12 a 13 meses, né? Fica na média de quanto? Fica em torno de 3... As novilhas ficam em torno de 3 a 14. Os machos ficam em torno de 15 a 16. Até aqui é de vocês, né? Partiu pra lá já é o dono. Tem um cinto também, né? Tem um cinto fazendo isso. Tem um tourinho cinto aqui, pessoal? Tem um cinto, né? 12 meses. Olha só a qualidade do animal. Quem tiver interesse... Fica por quanto, né? Um bezerro desse. Olha, ele fica em torno de... 13 mil. 13 mil. É. 13 a 14. Essa novilha também é de vocês, né? É. Mas essa daqui não está à venda, não. Essa aqui está pra participar do tournei, né? É, do tournei. Tournei. Aquela também. É. Nós temos 3 novilhas P.O. também. 3 novilhas P.O. também. E 5 machos lá, né? E 5 machos. 5 machos. Tu, com o telefone da fazenda. Aqui. Telefone da fazenda aqui, pessoal? Aqui, a sala. Aqui. E aí, obrigado aí pela sua atenção, viu? Uma boa exposição. Hoje é apenas o primeiro dia, né? Começa dia 17 e até o dia 24, não é isso? Até o dia 24, domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E aí, valeu, viu? É interesse só nos procurar aqui. Nós estamos portas abertas pra atender. Na hora. Valeu. Bora, Didi. Opa, tudo bom? Primeira. Tudo bom. Trouxe quantos animais? Trouxe 16. 16. Tem quantos à venda? Tem 5. 5. Tudo macho ou tem fêmea também? Esses 5 é macho. Todos machos, né? É. Tudo registrado? Tudo P.O. Tudo P.O. Em média de quantos meses? Em média tem... Os mais velhos ali tem... Feito maior, né? 17. Esses dois estão em pé. Aquele outro de baixo Tá com 26. O pintado. Esses dois aqui Tão com 13. Saem a média de quanto? Esse tá com 13. Aquele tá com 7. Saem a média de quanto? O valor dele. A média daquele maozinho ali Tá pedindo de... 14. 13, 14. 15. Até 15. Vai depender. Vai depender do que você escolher ali. Isso aí. Aí esses mais pequenos saem mais barato um pouco. Sai mais barato, né? Vamos levantar aqui o pintado. Quantos meses tem esse pintado? Esse tá com 25. 25 meses. E aqui tá pra... Essas de aqui são doadoras. Tá pra vender embrião. Tá pra vender embrião, né? Entre interessados, comprar embrião. Terá interessados aí. É só procurar a fazenda. E aqui tá pra participar do... Essas quatro grandes aqui é embrião. É embrião, né? É embrião. Só embrião aqui. Esse pequeno tá lá. É o que vai pra pista de julgamento. Pista de julgamento. Tu já sabe o dia do... Vai ser de sexta pra sábado. De sexta pra sábado, né? Hoje tem uma abertura. Hoje, de seis horas. Hoje começa a abertura, né? É. Hoje é apenas o primeiro dia, pessoal. Começou hoje, dia 17. Domingo. Tem ideia quanto custou uma novilha dessa? Novilha dessa idade. Agora mesmo não tá pra venda não, mas... Cara, viu? Cara mesmo. É como deu. O que é bom é caro, né? O que é bom é caro, né? Qual o nome da fazenda? Fazenda Gramada. Fica onde? Em Araruna. Araruna, Paraíba. Tem o contato lá? Tem. Pode entrar em contato. Tá aqui no banco. Tem aqui, né? Pronto. Tem aqui. É isso aqui? Não, isso aí é da Caché. Não vai tá no banco. Mas tem decorado? Sim, chega pra cá. Pode entrar em contato aí, ó. Tem esse aí. Deu esse contato aí, pessoal. WhatsApp e Instagram. E também tem o Instagram, né? Instagram aí, ó. Meu amigo, obrigado aí, viu? Boa exposição. Tudo de bom. Tá, amigo? Bom dia. Valeu. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Tudo na paz? Tudo certo, meu amigo. Qual o nome da fazenda? Fazenda Recreio, de Limoeiro, Pernambuco. Limoeiro, Pernambuco. É. E a fazenda Recreio é a principal concorrente aí, né? É. Ela vem forte aí na raza de leiteiro e girolando, né? Vem forte aqui de julgamento aí. E ganhar, se Deus quiser. Deus quiser. Vamos mostrar aqui um pouco os animais. Olha só esse tour aí, pessoal. Quantos anos tem esse touro? Esse touro tá entrando aí pra base de nove anos. Nove anos. Olha, é massa, né? Massinho. Bem massinho. E o joelho do que dera. Lombeiro. Aí aqui só vaca, né? É, aqui vem um lote de vaca. Aqui tem mais outros boi aqui. Estão tudo pra participar do torneio de leiteiro, né? Vão entrar 15 animais. 15 animais, né? No caso da pique de julgamento. Aqui não tem torneio de leiteiro, não. Torneio de leiteiro tem Natal. Na pique de julgamento, isso aí. Aí eles vão entrar na pique de julgamento. Mas a gente já tá preparando uns gatos pra Natal, né? Que é em Parnamirim, né? É, Parnamirim. Parnamirim. A festa do boi, não é isso? É. Total de quanto? A gente trouxe, contando com os bezerros, na base de 50 animais. 50 animais aí, gente. Bem forte aí na briga, viu? Forte, forte. Estourinho aqui não tava vendo, não, tá? Isso aí é reservado, né? É de pista. Presidente campeão na Ciccola de Moíra agora, reserva nossa. Tá com quantos meses? Tá com 20 meses. 20 meses. Belíssimo animal aqui, pessoal. Desce na fila de teatro. Com gente cana. Essas estão na média de quantos meses? De 20 meses. 20 meses, né? Tá à venda. Essa tá à venda? Tá. Tá à venda. Não vi a já prenha, todas as duas aqui. Todas as duas prenha, pessoal. Filho de Sansão, neta de Sansão. Neta de Sansão. Da Palma, da Muzú. Eu não vi a dessa na média de quantos? 25. 25 mil. 25 mil aí. Então vem a fez confirmada. Esse tá pra venda? Esse tá pra venda. Filho de Sansão. Filho de Sansão com a ideia. Filho de Brasília. Uma das vacas com a melhora da médica, muito boa. Nove animais provados no documento. Top. Super leite, super leite. Esse tá com quantos meses? 20 meses. 20 meses. Já tá servindo já. Tá servindo. Esse também é irmão dele do Sansão, mas com outra vaca. Sei. Uma vaca muito boa também. Melhor da bandeira. Fantástico. Esse aqui fica por quanto? 25. 25. Esse é 20. 20. Esse é 16. 16. Tudo com documento? Tudo registrado. Tudo registrado. É a fazenda Recreio, pessoal. Essas vão pra pista. Vão, vão pra pista. Vão pra pista. E aqui a girolanda. E aqui tem a recordista da fazenda. É. Essa é a recordista. Essa chegou a produzir quanto? 84,70 kg. 84,70 kg. Num dia, pessoal. É a recordista da fazenda aí, viu? Quantas crias tem essa vaca? Deu a terceira cria agora. Terceira cria agora. Tá no final da lactação já. Tá no... Respeito ao animal. Vou mandar a foto pra você. A foto ela é no auge mesmo. Ainda tá preparada aí. Tá. A fazenda Recreio que fica lá em Limoeiro, no estado do Pernambuco. Interessados aí, pessoal. Segue lá no Instagram, fazenda Recreio. Telefone? É 9941-95-IS. DDD-81. DDD-81, Pernambuco. Obrigado aí, viu? Pela sua atenção. Obrigado. Boa exposição. Tudo de bom. Mais sucesso ainda. Deus quiser. Deus quiser. Obrigado. E aí, João Pedro? Primeira. Trouxe quantos animais hoje? 15. 15. Macho e fêmea? Fêmea, não. Trouxe 10 e macho... 5. 5 machos. 10 fêmeas? E 5 machos. E 5 machos. Então tudo pra expor? Tudo pra expor. Pra venda não tem nenhum, não. Temos um. Um outro aqui, ó. Esse primeiro aqui, né? Esse de lá pra cá. Esse grandão? Isso. Esse 3, 4. Esse garrota aqui, pessoal? O garrota desse tá com quantos anos? Tá com 16 meses. 16 meses. Um ano e alguns meses, né? Isso. 4 meses. Isso, isso. Tá com 450 mil. 450 mil. Tu sabe o valor? Ele tá no campo. Aí nós trouxemos no campo. Aí tá pedindo 17. 17 mil. Isso. Já com resisto? Isso, já com resisto. Já com resisto aí? Pessoal. O resto é tudo pra expor. Os demais aqui estão tudo pra participar dos torneios. Pista, né? É até lá, né? Isso. Até lá no final. Até lá no final aqui, pessoal. Entra aí. Tá mostrando aqui os animais. Tá mostrando aqui os animais. Tchau. 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 E aí, obrigado, Luiz. Boa exposição. Boa exposição. Tudo de bom pra vocês aí. Se Deus quiser. E em breve a gente se encontra novamente, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Em Recife. Recife. Vamos estar também lá em Parnamirim. Em Parnamirim nós estamos em casa. Pronto. Em casa. Em casa. Na hora. Valeu. Tchau. Aqui está o tourão. Respeito o animal, viu? Um animal desse bravo, hein? Sim. Não é qualquer um que se aproxima, não. Agora aqui, pessoal, é manso, viu? Mansa. Nossa. A CIDADE NO BRASIL